E aê, DTJP Mix, tesouro do Mike C.T. Paulinho, C.P.L.I.S. J.T. Calça do 9, pô, mais gente Eu vou lá dar um seu menor tedeu Não sou de ninguém, mas sou todo seu Essa faz menina do Rabeto 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 Tidididão, Tidididão É o barulho que ela foi batendo o Rabeto Tidididão, Tidididão É o barulho que ela foi batendo o Rabeto Eu vou lá dar um seu menor tedeu Não sou de ninguém, mas sou todo seu Essa faz menina do Rabeto Essa faz menina do Rabeto Essa faz menina do Rabeto Tidididão, Tidididão Tidididão, Tidididão É o barulho que ela foi batendo o Rabeto Então desce, aquece No meio do bailão Olha novinha, com pressão descendo A chata no chão Então desce, aquece No meio do bailão Tididididão Tidididão 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 Vinte e quatro por quarenta e oito Baixa vela vai tocar